Olá a todos do YouTube gente uma ótima semana aí eu vou fazer um vídeo para vocês mas vocês não reparem né a todos que curtem pedra aí né que gosta meus amigos amigas a todos inscritos né que quiserem ver aí esse gente é umas pedra que não essa aqui essa que eu quero mostrar para vocês e mais uma que tá aqui essa eu vou tirar ela essas aqui são pedras diferente catada em lugares diferentes né e ficou mais um monte lá um monte grande né que não dá para lavar essas aqui mesmo vocês podem ver elas têm muito brilho mas elas não estão 100% lavada eu tirei o que eu podia né porque elas são terra vermelha gente aquela terra argilosa vermelha terra de café né essas pedras que elas dão muito assim na onde vai plantar café né o café ama né é eu lembro quando o meu pai né cuidava de café muitos anos tinha muito café e a gente né eu lembro disso muitas pedras né e eu brincava com as pedras mais um tempo não entendia nada né então gente olha aí é essas pedras aqui é de café gente dá muito na na terra onde vai plantar café e são agatas né agatas olha aqui agatas da serra outra serra aqui olha o olho aqui ó um olho né olha que lindo tá vendo gente gente do céu ontem foi extremo do garimpo viu pegamos uma trilha errada e aí e ai vamos lá no fim do mundo e só cabia o carro só o carro mesmo se deslizasse o pneu um palmo dois palmar cair na revanceira acho que mais de mil 1.500 metros de altura o louco Sabe? Onde foi o dia do pânico mesmo Foi o dia do pânico Né? Mas foi uma aventura, né? Foi uma aventura Olha aqui E quando a gente chegou no forte dela Não podia pegar, gente Porque daí já era Particular, né? Não era estrada Era estrada, mas tinha casa assim Já bem perto, né? Então a gente respeita A gente pula aquele pedaço Né? Aquele pedaço a gente não faz Quando tem casa por perto Não, a gente respeita É a privacidade da pessoa, né? Então, olha aí, gente E... Foi mesmo, gente Um lugar muito longe E a gente não pôde voltar pro mesmo lugar Porque o carro não subia Porque é muito liso Muito escorregadio É terra vermelha Argilosa, né? E ribanceira de um lado Então nem pensar, né? Olha aqui Essas umas, gente Que foi achado lá E vou falar mais ainda Achei um lugar lá Um veio Daquelas amarelas Enorme Né? Da terra do ouro E... Aí, gente Catei um Negócio lá pra ver De argila Acho que pesava uns 20 20 e poucos quilos Tava tudo brilhando Sabe? Eu arrependi de não ter trazido Aquele pedaço De argila Pra mim Derreter ela E... E separar ela, né? Mas... Faz parte, né, gente? Faz parte Olha Aqui é de lá, ó, gente Tudo da terra lá Terra vermelha, ó Olha aqui, gente Olha Olha lá, ó Douradinho lá, ó Eu falei Eu não erro uma, gente Eu não erro uma Só de olhar Aliás, tô tão Tão já acostumada Que só de olhar pra terra Eu já Já vou falando, né? Pra quem tá comigo, né? Aqui tem tal coisa Aqui tem tal coisa Só de olhar Né? E olha Olha lá É a coisa mais linda Do mundo, gente Olha Olha Bichinho velho brilha, hein? Olha Brilha e brilha Bonito, né, gente? Uma água, tá? Tudo com pó de talco de ouro, ó Tá vendo? E daqui Olha, gente Isso aqui Olha Tão vendo? Olha lá Os amarelinhos Por baixo Olha aqui Isso aqui, gente É um Uma pedra verde Toda cheia de brilho dentro É Tipo um Não chega só uma pedra de ferro Mas é uma pedra que formou Por debaixo dessa argila Essa argila Ela tá meia dura Ela vira Tá vir Coisando pedra Olha pra vocês verem É o tipo das pedronas que tem lá, gente E ela tem isso aqui, ó É um pó verde Não é um pó Parece um pó verde Eu trouxe outra ali Maior Pra ver, sabe? Quando ela tá seca Ela fica um verde Que brilha pra caramba, sabe? Coisa mais linda do mundo Ela tá molhada? Ela tá molhada Por isso que ela tá parecendo Um cinza Não sei se vai dar pra vocês verem Mas brilha Brilha e muito Né? Então eu trouxe também pra ver Suja Olha Só dei uma tiradinha, ó Pode ver Terra vermelha, ó Terra de café De estrada, né? Café ama Terra vermelha Ama Olha aí Cada cafezal lá, gente Lembrei, sabe? Porque a gente morava logo Um pouco do lado Lá pra cima das montanhas, né? Quando era criança E Foi criada no meio do café, né? Então olha aí Olha a maravilha Muita Muita vaca Muito leite Muito café, né? Plantações Então era A gente foi criado, né? Olha aqui Outra água, tá? E dá assim, ó Pode ver que ela Tem muito brilho Se for limpar ela mesmo Vai ver alguma coisa Sabe? Um pozinho aqui Né? Olha Muito bonita E olha essa aqui Não, ainda tem essa Só que elas estão meio Elas não estão 100% limpas, gente Terra vermelha Não dá, não Ó Espero que esteja dando aí Pra vocês verem, né? Que eu tô em pé Eu não sei se seria E elas, ó Elas transformam, gente Eu nem mostrei as outras Pra vocês, né? Porque eu tava em pé Mostrando outra coisa Mas olha A beleza é a mesma Olha aqui, ó Elas estão sujas Elas estão com terra vermelha E ainda assim mesmo Tá vendo? E eu vi o negócio brilhar aqui, ó Né? Então Ó Sujinha, sujinha Olha lá Ela brilhando Então, gente É isso aí Agora eu vou mostrar Essa também Foi achada Essa aqui, ó Olha o Celular agora deu um Um apagão, né? Acho que é o jeito de eu ficar Ô celular, volta aí Gente do céu O celular deu um Deixa ele voltar, né? Acho que é a internet mesmo, gente Quando a coisa... Olha lá É a internet Aqui tá ventando muito hoje É, acho que o frio tá indo embora Vem um ventinho pra levar ele embora, né? Olha É assim, gente Que a gente Acha lá Mas eu vou achar Essa aqui, ó Isso aqui eu vou mostrar pra vocês No fim Eu achei que o vídeo Olha aqui, gente Olha o indicatório aqui, ó Não vou nem falar o nome, né? Vocês sabem aí, ó Ó Tá vendo? Todos os lugares que eu piso, né, gente? Olha Olha a maravilha Olha lá Dessas eu trouxe Acho que um ali Umas seis Pra ver Sabe o que que tem dentro Mas eu já vi que tem, ó Eu já vi Olha Essas pedras aqui não falham nunca Onde tem ela Pode saber que é o O forte, viu? Sempre nas pedras preciosas Como no douradinho Que tem outra, gente Olha Olha Que maravilha Então eu vou tirar essas uma aqui Mas eu vou mostrar Essa aqui Pra terminar, né, gente? Gente, desculpa aí De ficar um vídeo comprido, gente Mas é a minha pesquisa Olha aqui o dourado Eita, maravilha Olha lá Olha Essa foi pegada bastante, viu? Gente Essa eu consegui Olha Olha lá Olha a minha unha Olha Essa hora que eu vi lá Ela tava brilhando no sol Olha ali Olha Essa eu percebi logo Que tinha Eu percebi Olha a maravilha dela Né? Vou mostrar ela assim Pra vocês Que é uma rica ágata Né? Todas aqui Que eu mostrei São umas que não, né, gente? Que são indicatórios, né? De pedras preciosas E o ouro Olha Mas aqui Se for pra vocês verem Eu não sei Se elas vão Acusar Que é lá Olha lá Olha ali, gente Olha Olha lá Olha Eu tô correndo com a pedra por cima Todos aqueles douradinhos Que parecem no fundo É Olha lá Os douradinhos, gente Mas o sol já tá sumindo daqui Porque eu tô fazendo vídeo Meio tarde Porque eu tava Trabalhando, né? E Aí não dá Mas pra vocês Tá vendo aí Olha lá Olha Tem muito, gente Essa tem bastante Bastante dourado aqui dentro, né? Bastante pá de ouro Então, olha a maravilha Essa Olha a maravilha dela Então, eu vou encerrar, gente Vou encerrar aqui Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal Deixar o seu joinha Seu comentário Ativar o sininho Pra receber novos vídeos Eu agradeço de coração Sucesso no canal de vocês Gratidão sempre E tô na luta Respondendo aí Vocês vendo o vídeo, né, gente? Ontem eu cheguei muito cansada Mas assim mesmo Hoje de madrugada Eu já vi bastante vídeo E hoje eu vou terminar De ver o resto, né? Então, um abraço aí Fica com Deus Toca no sininho Pra receber As novas notificações Que eu tô sempre Atrás de novos conteúdos Né, gente? Um abraço aí Fica com Deus, gente Fica com Deus, gente Fica com Deus, gente